Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro decidiu falar sobre a votação no TSE já depois que ela tinha iniciado e, para não variar, mentiu. Misturou coisas, nada a ver. Eu vou mostrar o vídeo aqui e rebater alguns pontos. Falarei também como é que ficou o andamento da votação que foi suspensa e será retomada na próxima semana. E mostrarei um vídeo de Ciro Gomes, que numa palestra lá no Ceará explicou que, por defender o Lu, numa certa ocasião, vou trazer aqui para vocês, ele foi processado por Collor e a justiça o condenou a pagar R$ 800 mil. Eu já tinha falado sobre isso aqui nesse vídeo do Ciro. Viralizou porque ele fala com muito bom humor da própria desgraça em relação a isso. Mas antes de mostrar tudo isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa o sininho das notificações, deixa like se assistir, gostar. Se não gostar, faz parte. Manda um dislike, comenta, compartilhe, espalhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, o julgamento de Bolsonaro foi suspenso após a leitura do parecer do relator do caso o ministro Benedito Gonçalves e das manifestações dos advogados do PDT, autor da ação e do ex-presidente também lá. Então a defesa dele já falou. E sim, quando fala que a acusação aqui, né, autor da ação é o PDT, é bom lembrar, já que o Ciro e o PDT foram acusados na campanha, eu disse aqui que discordo completamente, eles foram acusados de serem minhas auxiliares do bolsonarismo. Agora, só o PDT entrou com essa ação, né, chegou a ser destacado lá, mas nenhum outro partido. E agora o Bolsonaro está aí prestes a ficar inelegível por oito anos, sem poder disputar eleições até 2030, graças a quem? Ao PDT e ao Ciro Gomes. Então, né, vamos ver qual vai ser o desdobramento. O Ministério Público Eleitoral defendeu ali, né, nesta sessão, a condenação de Jair Bolsonaro à inelegibilidade, né, aliviaram para o vice, já que o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, branco, não se atribui ao então candidato, né, a vice-presidente Walter Barga Neto, qualquer participação nos eventos que motivaram a investigação. E aí, como eu disse, o Ministério Público Eleitoral defendeu a absolvição do general e a condenação, né, de Bolsonaro, que optou por ficar longe de Brasília. Assim, a gente observa que Bolsonaro está aí prestes a ficar inelegível, zero movimentação, rede social, né, claro, tem um apoiador aqui e outro ali, mas não tem aquela mobilização como já aconteceu aí em outros momentos, durante o próprio governo Bolsonaro, antes de ser presidente, enfim, nas ruas também, né, zero manifestação, nada, não tem ninguém na porta do TSE, o pessoal meio que está conformado com essa situação. E aí, o Bolsonaro foi então para Porto Alegre, cumprindo a agenda no dia 22 e vai cumprir também na sexta, dia 23. E lá em Porto Alegre ele reagiu, falou sobre a possível cassação, vamos assistir aqui a um trecho divulgado pelo próprio Eduardo Bolsonaro, né, enfim, vai falar bobagem aqui, é um negócio acreditável, mas a gente, assim, não adianta, não dá para se surpreender mais. Bolsonaro é capaz de falar qualquer besteira, né, em qualquer momento, mas vejam que ele vai tentar ali, né, ficar mansinho com o TSE, chega e diz, ó, não estou atacando não, tá, vamos ver aqui o que ele vai falar, e eu vou fazendo aqui algumas pausas, porque não dá para passar batido diante de algumas bobagens e mentiras aqui. Político, ou melhor, não é político, é politiqueiro, tá, da mais baixa intenção por parte de alguns, não estou aqui atacando o TSE. Ó, não estou aqui atacando o TSE, claro, está morrendo de medo, está piando fininho com o TSE e também com o STF. Não é só reuniu-se com embaixadores, cara pálida. Ele sabe que não é isso, mas está ali criando, né, essa narrativa falsa de que ele está sendo condenado porque reuniu-se com embaixadores. A questão é, o que ele fez na reunião? Levantou suspeitas sobre o nosso processo eleitoral sem nenhuma prova, meio que para se fazer de vítima de uma perseguição para caso tentasse um golpe no futuro, né, quem sabe tivesse ali a sensibilidade da comunidade internacional, enfim. Então não é a reunião, é o que ele fez na reunião com transmissão pela TV Brasil, negócio surreal. Mas aqui mente descaradamente, tenta iludir seus seguidores. O outro cara, no passado, se reuniu com a nata do PCC... Aqui fala que o outro cara, se referindo aqui certamente ao Lula, se reuniu com a nata do PCC, vejam bem. No Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. No Complexo do Alemão do Rio de Janeiro, isso aqui é mentira. Olha, você tem todo o direito de não gostar do Lula, de criticar o seu governo, é uma outra questão. Quem me acompanha no canal sabe que eu já fiz várias críticas, faço quando necessário, critiquei no vídeo de antes a questão dos juros altos aí, que o governo não faz nada do Banco Central e poderia fazer, mas eu expliquei no outro vídeo. Então, aqui não é um canal para passar pano para ninguém. Mas dizer que se reuniu com alta culpa do PCC no Complexo Alemão, o Bolsonaro sabe que a alta culpa do PCC não mora no Alemão. A alta culpa do PCC mora em condomínio, talvez até no condomínio que o Bolsonaro mora. Enfim, é surreal, mas ele tenta misturar as coisas. O que é que tem? E supondo, vamos supor, que não aconteça, mas vamos supor que, de fato, o outro cara tivesse se reunido com a culpa do PCC. E daí, o que tem a ver uma coisa com a alta, então? Que se investigue o outro lado, que se for o caso, puna o outro lado. Mas, enfim, o que um faz não alivia o que o outro fez de errado. Mas, é claro, ele tenta. Isso aqui é muito bem construído, esse argumento, para tentar confundir as pessoas, para fazer aqui uma comparação, em que, para muitos, o Bolsonaro... Ah, pobre coitado, o outro lado é muito pior. E vai se reunir agora, com a nata do Foro de São Paulo também. Se fosse reunir, isso aqui é babajar da nada. E daí, o que isso tem a ver com o processo que ele está sendo alvo lá, com a ação que está sendo alvo lá no TSE? É nada, mas ele tenta misturar. Não há comparação entre nós. Não interessa a comparação. É o seu caso em específico, cidadão. Nós pensamos no futuro do nosso país. O nosso projeto não é de poder, é de ser vivo. O golpe está aí, cai quem quer. Não é possível que tenha cara de pau de falar isso. Ele pede a Deus que ilumine aqueles que decidem o futuro do nosso país. E ele está no comando. Deus está no comando. E quem é cristão, e acompanha a Bíblia, e eu tenho a Bíblia também com a caixinha de ferramenta do ser humano, ele nos diz que devemos sim pedir a ele, mas devemos fazer a nossa parte aqui na Terra. É, pois é. Pode pedir a Deus, mas se cometer o crime tem que pagar a Bolsonaro. Simples assim. Quando não mais tivermos forças, entregamos na mão dele. Passamos por um momento difícil no nosso país, sobre vários aspectos. temos irmãos presos em Brasília, temos gente injustiçada em Brasília, e poder, que tem que ter o equilíbrio, demonstra não ter esse equilíbrio. Ai, meu Deus do céu. Aí, se inocentar o Bolsonaro, opa, então está mostrando equilíbrio. É um minuto e trinta e seis de muita bobagem dita. Tenha santa paciência. Mas, assim, não dá para esperar algo diferente também, né, do Bolsonaro. O julgamento será retomado na terça, no dia 27, e por falar, né, no julgamento do Bolsonaro, que é uma ação, insisto, movida pelo PDT, partido de Ciro Gomes, eu vou aqui trazer um trecho, né, o Ciro deu uma palestra na UAB do Ceará, ele está voltando a falar, enfim, tem trazido reflexões, alertas importantes, e aí tem uma parte que viralizou aqui, que, olha, é engraçado para quem não está na pele do Ciro, que está sendo o alvo de um processo, já teve ali a sentença, o Ciro certamente vai recorrer, para ter que pagar 800 mil reais para o Collor. Esse tem base, né, a que ponto chegamos? E o Ciro vai falar sobre isso lá na sede, na UAB do Ceará, e aí ele mesmo vai brincar com a situação, enfim, mas é para a gente refletir, o rumo que o Brasil está tomando, né, a justiça vai lá condena um cara igual o Collor a receber do Ciro uma indenização de 800 mil reais. Vamos lá, então, para ver o que o Ciro vai falar a respeito disso. Vou pegar um dano moral de novo. E agora do poderoso. Eu peguei um dano moral, sabe de quem? Vocês não vão acreditar. Do Collor. Vocês acreditam? Pegou agora não sei quantos anos de cadeira, eu me odeio, e o Tribunal de São Paulo me condenou a indenizar o rapaz porque eu feri os pruridos morais dele. Dano moral do Collor. Sabe quanto é o valor? 800 pau. Diário que eu não tenho, né? 800 mil. Eu me odeio. Vamos adiante. Podia mesmo processar o calúnio, né, porque eu tinha a excepção veritatis, não é isso que a gente aprende na escola? Excepção da verdade, excepção veritatis. É, você podia dizer assim, não, é ladrão mesmo. É, não, não está aqui. Ei, Collor, deixa o rapaz. Eu sou eu. E sabe por quê? Eu defendendo o Lula. Eu me odeio, eu me odeio mortalmente. O povo racha. Eu para defender o Lula, porque o Collor, o Collor foi para cima do Lula no debate de 1840 e o Collor sentou o pé no Lula, acusou o Lula de ter pedido um aborto da mulher, não sei o que, o diabo, e eu fui para defender o Lula, sentei o pé no Collor. Resultado, está aí o Lula presidente, o Collor provavelmente aliado dele e eu processando. Eu me odeio, professor. Pois é, esse vídeo está circulando muito nos grupos de WhatsApp, as pessoas vendo ali o Ciro um tanto quanto mais leve, agora ele mesmo tem repetido várias vezes que não tem pretensão eleitoral, não quer se candidatar, enfim, a gente sabe que vai, que muda de ideia lá na frente, mas nesse momento o Ciro de fato ele tem atuado, trazendo reflexões importantes, fazendo alguns alertas, mas não tem ocupado espaço no pré-candidato, como aconteceu, ele são das eleições de 2018 e já em 2019 já circulava como pré-candidato, falando eventualmente de eleições, senhora eleitoral, não é o caso agora e esse vídeo aqui realmente o pessoal acabou se divertindo como eu disse, porque não está na pele dele para ter que pagar aquilo que ele próprio diz aqui não ter, que é esses 800 mil reais, o que é um absurdo, né? A gente vê aí o Malafaia condenado, tem que pagar 5 mil, o Bolsonaro este dia foi condenado, tem que pagar acho que 20 mil para o Maraziz, aí o Ciro é condenado para pagar 800 mil reais para o Collor, que foi condenado recentemente por corrupção e vai pegar a cadeia, não sei se pela idade ainda permite ou não, mas foi condenado lá há muitos e muitos anos de cadeia, esse é o Brasilzão. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, quem puder compartilha e espalha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.